Música Atenção, técnico da saúde, por gentileza, vou aparecer a bracinha para entender o paciente Técnico da saúde, vou aparecer próximo ao diorismo, entendeu? Entendeu o paciente? Atenção, técnico da saúde, por gentileza, vou aparecer a bracinha para entender o paciente Saúde, por favor, comparecer na pracinha, estão esperando ali, a paciente está esperando Atenção aí Atenção, técnico da saúde, por gentileza, vou aparecer a bracinha para entender o paciente